Léo, boa tarde, Luiz São Martins do Benílios. Você vai ter alguns problemas para escalar o time para esse jogo agora contra o ABC, principalmente ali no setor de meio campo, o Marco Antônio acabou machucado, a gente tem o Fumaça também que ainda não está recuperado. Eu queria que você falasse para a gente se eu poderia adiantar se o Léo Gomes vai ser titular e como é que vocês estão tentando contornar esse problema de lesões, especificamente na posição de volante no elenco hoje. Bom, boa tarde. Realmente é algo que a gente não quer que aconteça, principalmente quando você acha o encaixe de equipe, o Fumaça vinha muito bem, o Marco Antônio também, mas são situações que são rotineiras. A gente até, de uma certa forma, teve poucas lesões nesse período de preparação para a Série B, mas é inevitável ao longo da competição acontecer. Mas o primeiro momento, assim, já até adiantando, provavelmente vai jogar o Léo Gomes, que é da posição, vinha jogando, assim como toda a equipe, oscilou um pouco, mas essa retomada aí de trabalho aí cresceu bastante, melhorou o aspecto físico e a gente acredita que ele pode dar uma resposta positiva. Léo, boa tarde. O Vitória fez contra a Ponte Preta, sem sombra de dúvidas, a melhor partida desses últimos jogos, inclusive comandados por você. Ofendeu ali, agrediu o adversário o tempo todo, foi em busca do gol. Como é que vai ser esse jogo contra o ABC? Você pretende manter essa mesma pegada do jogo contra a Ponte Preta, por ser um jogo fora de casa, no Frasqueirão, que é, todo mundo sabe que o ABC se impõe bastante lá. Você pretende manter a mesma pegada ou vai mudar a estratégia? Bom, assim, a dinâmica de entrega, dedicação, disputa, ela tem que ser a mesma. Talvez, é claro, até em razão de jogar fora de casa, um campo que a gente não está acostumado, enquanto o adversário que é muito forte jogando em casa, a gente tem que ter algumas, se precaver em algumas situações. É um time que gosta muito de bola longa, de esticar a bola nas costas da linha de defesa, talvez você não pode jogar com a defesa tão alta, porque você pode oferecer esse espaço que eles querem. Então, nós temos que achar o meio termo, mas também não vamos trazer a equipe deles o tempo inteiro para dentro do nosso campo, que aí entra uma segunda situação que eles têm de virtude também, jogadas pelos lados do campo, muitos cruzamentos. Então, a gente estudou bastante a equipe deles, agora a dedicação e a entrega tem que ser a mesma, e assim, cada jogo tem as suas particularidades. Às vezes, de repente, a gente imagina o jogo de uma forma, ele pode acontecer de outra, e a gente, ao longo dos treinamentos que a gente teve aqui também, a gente alternou um pouco, tanto a marcação um pouco mais alta, mais baixa, um bloco médio, e em cima disso que eu penso que a gente tem que ir para essa partida. Bom, Dé, boa tarde, Itácio Caldo, da Rádio Acelso da Bahia. Aproveitando o gancho que o colega trouxe, falando aí da substituição, né, do meio campo do Vitória, que você provavelmente vai ter que promover, que você bota no Léo Gomes como titular, você, na partida contra a Ponte Preta, promoveu a estreia de cinco dos novos contratados do Vitória, né, o Wagner, Leonardo, Marcelo, Zé Hugo, o Giovanni Augusto e o Helder. Eu queria saber se você pretende lançar algum novo, algum contratado novo nessa partida contra a ABC, e se você poderia antecipar quem seriam esses atletas, ou qual seria esse atleta? Bom, a base da equipe provavelmente vai ser mantida, até porque a gente fez uma boa partida, a ideia é manter essa base. É claro que, assim, cada jogo tem alguns jogadores que ainda não jogaram, que vem treinando bem, então vai depender muito do que o jogo ofertar ali, né, talvez, igual um exemplo, o Railan, ele entrou, a gente estava ganhando de 2 a 0, era mais para fechar ali, eles começaram a forçar muito o jogo pelo lado direito nosso, em cima do Zeca, estava ele e o Oswaldo um pouco desgastados, então o Railan entrou mais para fechar aquele espaço e sair rápido de trás, que ele fez isso durante o período que a gente teve de treinamento aqui, e até fez no Bavi. Talvez, se a gente estivesse empatando ou perdendo o jogo, eu iria promover a estreia do Mateuzinho, né, que já é um jogador que tem drible, que já joga mais perto do gol, então depende muito da dinâmica do jogo, né, o importante é que, assim, a gente vai ter ainda, tem muitos jogos pela frente, e nós vamos precisar de todos. O Kondé, a gente assistiu aí a primeira, finalização da primeira janela de transferências, queria que você fizesse um balanço, falando também sobre a saída de Eduardo, Campo Náutico, Dunkley, João Lucas, e também, em certa medida, sobre a chegada dos novos. Eu acho que foram muitas contratações, né, passou até um pouco, assim, contando desde o início do ano, 25 contratações para o clube igual a Vitória, mas é natural também, em razão de ter mudado de divisão, né, saiu da C para B, passou por um processo de reformulação, e, infelizmente, não começou bem a temporada, então acaba meio que forçando o processo de reformulação. Não só o Vitória, como vários outros clubes que não iniciaram bem a temporada fizeram isso também. Eu acho que o calendário vai ter que meio que se ajustar aí do futebol brasileiro, essa janela, eu acho que o momento dela, assim, tanto de abertura quanto de fechamento, tinha que ser em outro momento, mas, de qualquer forma, falando propriamente do Vitória, eu acho que a gente, o clube foi assertivo, veio boas peças, posições que a gente estava precisando, é ruim, né, acabou culminando com a saída de alguns atletas, de alguns atletas, a gente não gosta disso, mas é um processo que acaba acontecendo, mas hoje eu acho que a gente está com um grupo bem encorpado para fazer esse primeiro turno aí de Série B. Gostaria de fazer mais uma pergunta também sobre a estreia largada, né, com uma goleada, se isso gera um otimismo para o Vitória, que quer acender a primeira divisão, e fala também um pouquinho sobre o fato de você ter chegado muito perto desse seu primeiro acesso. Bom, é, realmente a gente precisava muito, não só do resultado positivo, mas de uma boa vitória, de uma boa apresentação, até para resgatar a confiança do torcedor, pelo que foi apresentado no início do ano. Então, eu acho que esse resgate da autoestima foi bom. Agora, é claro que tem muito campeonato pela frente, são 37 rodadas, ainda muito cedo para qualquer tipo de previsão, a gente fica muito feliz pela boa estreia, mas vai ter uma caminhada longa aí, com certeza vamos ter alguns percalços, é muito difícil você ter um caminho tranquilo do início ao fim na Série B, é uma competição muito difícil, e eu espero, né, assim, como ainda tem muita coisa pela frente, mas sem dúvida nenhuma, conseguir dois acessos aí de C para B, espero chegar no final do ano, concretizar um acesso da B para A, mas ainda está muito longe, tem uma caminhada muito longa pela frente, nós temos que ir, como eu já citei em alguns outros momentos, a gente tem que ir passo a passo, jogo a jogo, cada jogo tem suas dificuldades, vamos pegar um adversário que é muito difícil, de jogar contra eles lá em Natal, então nós temos que estar totalmente focado nesse jogo, para depois ir pensando na partida seguinte, e naturalmente, no restante da competição. Ô Léo, nessa primeira partida, contra a Ponte Preta, dos 12 reforços, três não foram nem relacionados, o Matheus Trindade, o Pablo Diogo e o Ian Souto, queria que você falasse se foi uma opção sua, ou se foi algum problema físico, alguma questão que foge da escolha do treinador, e se tivesse sido uma opção sua, o porquê desses três terem ficado fora? É opção minha, é normal, quando você contrata 12 peças, não tem como você colocar todos eles de uma vez, senão você praticamente começa o trabalho do zero, a gente mesclou, tanto na equipe base, quanto na composição de banco, vamos lá, um exemplo o Ian, um jogo em casa, não há necessidade de você, de repente, ter dois zagueiros no banco, o João é um zagueiro que eu gosto muito, e nós temos ali, é um exemplo, para a lateral, o Pablo está fazendo a linha da frente, e também faz a ala, eu já tinha o Railan, que poderia fazer exercício aí, então não tem como, você só pode levar 23, nós temos hoje no elenco, 35 atletas, com 5 goleiros, tem 3 para cada posição, então vai ser inevitável, ficar alguém de fora, não só de quem já estava aqui, como alguém que chegou depois. Léo, você acabou de falar que o João é um jogador que você gosta, um atleta da sua confiança, é claro que os trabalhos do dia a dia, que vão dizer quem é que você vai escalar ali para o jogo, mas o Camutanga e o Wagner Leonardo, jogaram juntos no Náutico, se eu não me engano em 2021, isso interferiu ali, interferiu não, contribuiu para que você fizesse a escolha, pelo Wagner Leonardo, ou pelo Camutanga, nessa dupla de zaga, na estreia, na série B? Olha, realmente os dois fizeram uma grande partida, jogando junto, facilitou mesmo, em razão deles já terem jogado juntos, e o dia a dia dos treinos, o João acabou, devido, ele teve uma lesão, ficou afastado um tempo, e como os dois já vinham no ritmo melhor, fizeram o amistoso, eu achei por bem de manter, agora é claro que ao longo da sequência da competição, a gente vai respeitar aqueles que estão no melhor momento, mas assim, não tem como, 38 rodadas, principalmente zagueiro, volante, a gente acaba rodando muito, e você tem que ter ali, quatro zagueiros, cinco, de um nível bom, que acaba jogando todos, vai ser mais em cima do momento ali, de característica, às vezes de repente, um jogo ou outro, eu posso até fazer uma opção ali, de jogar com três zagueiros, é algo que a gente pode trabalhar, e ser aproveitado em algum momento. Condé, é normal que os treinadores de futebol, sempre façam um estudo prévio dos seus adversários, e certamente você fez isso ao longo dessa semana aí, desde a estreia contra a Ponte Preta, mas por vezes, o que reverbera na cabeça do torcedor, é o histórico de confronto entre as duas equipes, que num cenário geral, são 26 jogos, sete vitórias do Vitória, 16 empates e três derrotas, e na Série B, são três vitórias do Vitória, três empates e nenhuma derrota. Até que ponto, esses números, influenciam na sua preparação de jogo, tanto no aspecto tático, técnico, e também no psicológico, da preparação dos atletas? Sinceramente, muito pouco, o que interfere mais, é o que a gente busca do histórico recente, do adversário, em cima dos jogos que eles fazem em casa, a maneira que eles jogam. Realmente, desde quando o Fernando chegou lá, eles vêm mantendo um aproveitamento excelente, jogando no Frasqueirão. Perderam a última partida contra o Grêmio, mas até então eles estavam invictos em uma série de jogos, então eles são muito fortes jogando lá, e tem algumas particularidades de jogar lá, isso se interfere, e a gente tem buscado ver o que eles fazem, o que eles têm de virtude, o que eles têm de dificuldade nos jogos lá no Frasqueirão, e isso interfere bastante, e a gente tem trabalhado e ajustado a equipe em cima disso. Léo, na última partida, um dos jogadores, não sei se eu posso dizer, que distorou um pouco de todos os outros, que o Vitória fez uma boa partida, foi o Léo Gamalho, pelo menos foi uma visão que o torcedor está tendo por fora, mas ele tem a sua importância tática ali, você escalou ele por conta da importância dele no jogo. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Léo Gamalho para o time atualmente, e se há a possibilidade de ter essa alteração no comando de ataque ali para o jogo contra o ABC. Olha, o Léo é um jogador definidor, nos últimos anos sempre fez muitos gols, por onde passou, não iniciou, não só ele, como toda a equipe, não teve um bom início de temporada, isso é fato, é tanto que, mesmo depois que eu cheguei, eu o mantive durante seis jogos, e aí, a partir do momento que as coisas não vão acontecendo, você vai buscando algumas, algumas alternativas diferentes, tanto que a gente, nos dois jogos contra o Bavi, contra o Ceará, a gente fez a opção de trabalhar com duas linhas de quatro, e deixar dois atacantes de mais movimentação, e eu tive o entendimento que foi bem, mas aí, como a gente teve o período de preparação, não só em cima do Léo, como todos os jogadores, a gente atacou muito no aspecto físico, e a gente entendeu que teve uma melhora. Agora, como eu posso dizer, a gente praticamente, na minha concepção, a gente começou tudo do zero, e ao longo da competição, a gente vai observando aqueles que estão no melhor momento, aqueles que estão produzindo, e a gente vai manter quem estiver produzindo, e caso contrário, não só com o Léo, como qualquer outro jogador, se a gente entender que tem que buscar outra alternativa, a gente vai buscar, e se a gente entender que tem que ser mantido, com certeza vai ser mantido. Para encerrar, uma pergunta de Gabriel Galindo, do Galáctico Ronale, e Mosaico Esportivo. para você, Léo, que é experiente em Série B, no caso dos jogos fora de casa, não perder pode ser mais importante do que ir para vencer? É o seguinte, eu penso que, você jogando em casa, você não pode se atirar de qualquer maneira, para cima do adversário, você tem que buscar a vitória a todo instante, mas sempre tendo, os seus cuidados defensivos, e também fora de casa, a gente não pode ir só com essa estratégia, de só marcar, de buscar, dentro da pergunta, e buscar um empate, você tem que ir lá, para criar dificuldade para o adversário também, mas claro que ir tomando os cuidados defensivos. É jogar de forma equilibrada, tentar sim o resultado positivo, agora naturalmente tendo, não se expor, você jogando fora de casa, oferecer contra-ataque para o adversário, um exemplo, então a gente tem que ir sim, precavido, mas também não ser omisso de propor o jogo.